Entrando, saindo, suas metas não saem do papel? Então fica aí que esse vídeo é pra você. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Bortoloso, do canal Planeirama, e vim hoje conversar um pouquinho com você sobre planejamento e como, claro, trazer suas metas para o mundo real. Preciso começar perguntando se você sabe o que é planejamento. Eu quero saber se você sabe o que é o planejamento da vida real. Que nada mais é do que você tirar da sua cachola todos os seus planos, os seus sonhos, as suas metas. Enfim, você pode chamar do que você quiser nesse momento. Mas o mais importante é que o planejamento não para por aí. Não adianta você listar tudo se você não for executar. E é nisso que eu pretendo te ajudar. Então se você tem essa dificuldade, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e compartilha esse vídeo com algum coleguinha que pode estar precisando de uma forcinha também. Então pra que serve o planejamento? Ele serve pra que você organize as suas metas e principalmente compreenda elas. Assim você consegue visualizá-las e se torna muito mais fácil de você realizá-las. Mas sim, pra isso você vai precisar de outros planejamentos também. Então quais são os tipos de planejamento? Não existe regra que determine a quantidade ou os tipos de planejamento que você tem que usar. Isso cabe a você definir porque é você que tem que se adequar a eles. Entender de que forma você consegue se organizar melhor. Como exemplos, e já como spoilers dos próximos vídeos que virão aqui, nós temos o planejamento pessoal, financeiro, estratégico, profissional. Enfim, são inúmeros tipos de planejamento que podem ser desenvolvidos. O importante é que você saiba como organizar as suas metas e separá-las de acordo com seus devidos setores. Mas o que são metas? Nada mais são do que um objetivo que você queira alcançar. Pode ser um sonho que você queira alcançar. e como que você vai chegar nessa tua meta. Como que você vai realizar esse teu sonho. Existem, então, as metas de curto, médio e longo prazo. Um exemplo de meta de curto prazo. Ler um livro por mês. É uma meta de curto prazo porque você pode começar a realizar essa meta hoje. Já comprar um carro, por exemplo, já é uma meta de médio prazo. Porque provavelmente vai demorar muito mais tempo pra você juntar a bufunfa toda pra você conseguir comprar o carro com boas condições. Eu disse boas condições. E eu não me refiro ao carro estar limpinho, cheirosinho, novinho. Não necessariamente. Eu vou explicar pra vocês, nos próximos vídeos, como você faz melhores negócios e melhores escolhas quando o assunto é o seu dinheiro. A gente vai dar uma mexidinha nele, mas é pra multiplicar, eu juro. E por fim, as metas de longo prazo. Que são aquelas metas que você pretende ou que você só vai conseguir realizar daqui a 7, 8, 10 anos. Ah, não me desembucha logo. Como que eu faço um planejamento? Existem diversas formas de você organizar as suas metas. A minha preferida, prepara aí já, pega um papel e caneta pra anotar. Pode ser canetinha, pode ser lápis, mas pega rápido. Pegou? É isso aí. Sim, papel e caneta. É isso que você precisa pra organizar as suas metas. É muito importante que você consiga escrevê-las no papel. Ai, Ana, mas eu não gosto de escrever, eu prefiro digitar no meu celular, no meu computador com a maçãzinha, no meu tablet. Posso? Pode. Mas é bacana que nesse primeiro momento você exercite e estimule o seu cérebro, fazendo ele pensar quais são as suas metas, os seus objetivos, escrever no papel e automaticamente ler a mesma informação. Isso se chama redundância. E é muito importante porque ela vai fazer o seu cérebro entender que aquela informação realmente é importante. Então a minha dica pra você começar a organizar é você listar as suas metas macro. Mas o que são essas metas macro? Nada mais são do que metas mais generalizadas que não necessariamente vão ser as suas metas finais. A meta mesmo, ela tem que ser clara e direta. Então você tem uma meta macro e você tem a sua meta final, vamos chamar assim. Sua meta macro. Você quer viajar pra Disney. A sua meta final vai ser qual ação você vai ter que concluir pra você alcançar a sua meta macro. Então, por exemplo, você vai ter que guardar X% do seu salário durante tantos meses pra conseguir tantos mil reais pra viajar pra Disney. E voilá! Você tem uma meta simples e objetiva. Depois que você listar todas as suas metas macro, você pode começar a separá-las por setores. Mas o que isso quer dizer? Como eu disse antes, existem inúmeros tipos de planejamento que você pode utilizar pra organizar as suas metas. Mas existem três deles que são essenciais. Que são a meta pessoal, a meta profissional e a meta financeira. são essenciais e, portanto, os mais importantes que tem que estar presentes quando você for fazer essa separação. Aí está a primeira tarefa de vocês. Não acharam que eu ia entregar ouro fácil assim, né? Na verdade eu vou. Mas as suas metas provavelmente não são as mesmas metas que as minhas. Por esse motivo eu não posso fazer por você. Então, prepara o papel e a caneta e põe essa caixinha pra funcionar. Ah! Se você era, ou se você é, daqueles alunos que esperava chegar na sala de aula pra copiar a tarefa do coleguinha, vai dar não. Desculpa aí. Coloca aqui nos comentários quais são as suas metas principais. Se você quiser compartilhar com a galera, claro. Se ficou alguma dúvida sobre como fazer o planejamento, pergunta aí que eu vou te responder. No próximo vídeo eu quero saber quem fez o dever de casa pra gente continuar com a saga Desencalhando os Meus Sonhos. Nome bonito pra um filme de sessão da tarde, né? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Larga o dedo no botão do like aí. Até semana que vem. E bora planejar. Tchau! E aí 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 Obrigado.